MÚSICA 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 Câmbio é vôlei adaptado para a terceira idade. Essa adaptação foi realizada na Europa há muitos anos atrás. No Rio Grande do Sul já se joga câmbio há muitos anos, como em Caxias, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia, entre outras cidades maiores. Câmbio, a palavra câmbio significa troca. Neste caso é troca de posição na quadra. Cada vez que a bola for arremessada, os jogadores trocam de posição. O câmbio, ele exige um pouco de reflexo, certa agilidade na quadra, muita atenção e um pouco também de força física. O câmbio, ele estimula o cérebro e a musculatura da pessoa. No vôlei normal são seis atletas e no câmbio são nove. O câmbio é jogado com bola presa e todos podem pegar a bola arremessada para o seu campo. Mas para arremessar a bola para o outro lado, só um jogador, aquele que naquele momento faz o papel ou aquele que está posicionado no local denominado número oito. A quadra é a mesma do vôlei normal, a rede, a bola, até a altura da rede é a mesma, dois metros e quarenta e três centímetros. É um jogo com muito movimento e é uma excelente forma de fazer ginástica. É também um jogo muito alegre, parece crianças em recreio. Pode-se jogar por tempo ou por pontos. Na região das missões, o jogo foi motivado pela Federação Estadual dos Clubes da Terceira Idade. E muitos clubes e grupos já estão praticando esta modalidade esportiva. O jogo no início foi de três homens e seis mulheres. Mas na região das missões, em comum acordo com os clubes, a Federação adaptou para cinco homens e quatro mulheres. Justificando pelo fato de termos muitos homens na terceira idade e muitos homens jogando câmbio na nossa região. O câmbio é disputado em duas categorias. Categoria Master, de cinquenta a cinquenta e nove anos. E Sênior, a partir de sessenta anos. A FECTIRS, em dois mil e onze, fez um convênio com a SESC, que trouxe as regras e a primeira motivação na nossa região. Depois, a FECTIRS assumiu essa função de continuar a motivar os municípios. Hoje, São Miguel das Missões, Caibaté, Mato Queimado, Cerro Largo, Salvador das Missões, São Pedro do Butiá, 16 de novembro, Pirapó, Roque Gonzales, Porto Xavier, São Paulo das Missões, Campina das Missões, Cândido Godói, Ubiritama, Santo Cristo e Alecrim. Já são municípios onde os clubes jogam o câmbio. No ano passado, Cerro Largo sediou o primeiro torneio na nossa região. E no dia trinta e um de agosto de dois mil e doze, a federação realizou os primeiros jogos da terceira idade, onde o câmbio foi a grande atração. Agora, em novembro, em São Paulo das Missões, realizou-se também um grande torneio, para marcar o recebimento de uma quadra de vôlei pela Prefeitura Municipal, especialmente para a terceira idade jogar câmbio. Se você faz parte de um grupo de terceira idade, procure também jogar câmbio. Câmbio é movimento do corpo, câmbio é saúde. Câmbio é movimento do corpo, câmbio é saúde.